As imagens mostram dois homens em uma motocicleta. A dupla foi a responsável pela explosão de uma agência bancária de Iporã na madrugada da última quinta-feira. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens foram cedidas à nossa equipe pelo parceiro Brandão Júnior. No vídeo, é possível ver quando os marginais chegam na avenida Presidente Castelo Branco. Um deles vai em direção à agência, enquanto o outro aguarda no canteiro da avenida. Depois de um minuto no local, acontece a primeira explosão. Um dos bandidos entra na agência, enquanto o comparsa permanece distante, do outro lado da avenida. Minutos depois, o segundo criminoso se aproxima, mas permanece na retaguarda. Depois de alguns minutos, acontece a segunda explosão. Em determinado momento, um dos criminosos se aproxima da câmera, quando é possível ver que ele está armado. Segundos depois, a dupla deixa o local. O crime aterrorizou moradores. Esse vídeo mostra como a agência ficou após a ação. Eu vi um motoque e saiu de CG com um saquinho de pão nas costas. O corpo de bombeiros de Autônia foi acionado para combater um incêndio no interior da agência. O esquadrão antibombas do BOPE, de Curitiba, chegou a ser acionado. Isso porque uma mochila foi deixada no local, mas não foi constatado vestígio de explosivos deixado pelos bandidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. A Polícia Civil de Iporã tem colaborado com as diligências. O delegado, Felipe Martins, informou que esteve no local e que todas as informações estão sendo repassadas à PF. Após a ação, policiais militares do 25º Batalhão e do BPFROM se mobilizaram nas buscas aos criminosos. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto